Essa ali na ponta é a Arlequina, e como vocês podem ver, ela tá quase caindo no mar de tubarões! Mas peraí, olha só o que o Homem-Aranha vai fazer! LGBT! 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 Papai, eu aprendi essa sigla! Filho, olha só, o Duende Verde tá aqui na frente junto com outros vilões que a gente vai ter que derrubar, filho! Papai, quem é aquela ruidinha? Aquela ali é a Mary Jane que me traiu com o meu amigo Harry! Vai, filho, derrubou alguém! É o presidente do jeito! É, aquele ali é o Duende Verde Milagre inimigo! Aquele ali é um cocuzento! E aquela ali é a Arlequina! Arlequina! Obrigada por... Ela tá viva! Ela tá viva! Vai, corre, filho! Eu vou pegar você, Homem-Aranha! Volta aqui, vem! Sai fora, eu sou nojenta, eu vou crer! Sai fora, eu sou uma crer! Sai fora, eu sou uma crer! Corre, filho, corre, filho! Vem cá! Vem cá, filho! A gente vai ter que meter a fuga dela com o barco! Tem um barco ali embaixo, filho! Corre, filho! Homem-Aranha, eu quero com você! Aqui tem um barco, aqui tem um barco! Cuidado, Brunca! Cuidado, Brunca! Desce o meu escoço! Corre daquela amocré, filho! Eu cheguei no barco, filho! Chega aqui, filho! Vai, 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 vai! Cheguei no barco! Eu cheguei no barco! Vem, filho, vem, filho! Tô subindo, tô subindo, tô subindo! Tá chegando, Homem-Aranha! Volta aqui, eu vou pegar você! Vamos, filhão! Filho, você vai ficar pra trás, seu infeliz! Uhul! Eu fugi da Arlequina e agora eu vou para o mar de Tubará! Ai, droga! O Homem-Aranha fugiu de mim, eu não acredito! Aquele danadinho! Pera, que cheirinho é esse de Giovanna Baby? Peraí! Ah, você tá aqui, bebê-aranha! Não! Você vai ser a minha presa! Eu vou prender você e vou conseguir pegar o seu pai pra mim! Oh, Homem-Aranha! Você não vai escapar! Pode chorar! Pode chorar! Perua! Me dá, mamãe! Toma! Você nunca vai me pegar! Eu também! Você não faz o chique de mim! Eu preciso de você! Toma! Toma! Não faz o chique de mim! Não faz o chique de mim! Olha só! Meu celularzinho! Agora eu vou mandar uma foto pro seu pai! Toma! Enviar Homem-Aranha! Meu Deus, como é bom aproveitar a aposentadoria e a aranha! Tô aqui pescando, mas peraí! Chegou uma notificação no meu smartphone! Deixa eu dar uma olhada! Ah! O quê? A Alequina bateu no meu filho e sequestrou ele! Eu não acredito! Peraí! Ah! O meu barco sumiu! Eu vou te pegar, Alequina! Ah! Você nunca vai pegar o meu filho pra você! Sua mocraia lacraia! Meu Deus, eu não acredito naquilo que eu estou vendo aqui! Parece que a Ale... Parece que a Alequina tá ameaçando derrubar o meu filho! Fica quietinha! Ai, minha criança, que o seu pai vai aparecer a qualquer momento! E olha só! Se você tentar fazer alguma coisa, eu te derrubo daí! Tá me ouvindo? Papai! Papai! Ai, sua voz é irritante! Peraí, peraí, peraí! Eu tive uma ideia pra derrubar aquela mocraia! Eu vou dar um aviso pro meu filho! Eu vou pegar esse carro e vou pular e vou derrubá-la! Ha-ha! Yes! A Alequina, olha pra trás! Olha pra trás! Filho, cuidado! Uhul! 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 Pula uma aranha! Oh! Nossa, isso doeu! Agora eu vou ter que encontrar o meu filho pra tentar salvá-lo! Espero que ele esteja vivo! E sã e salvo! Porque nós somos Homem-Aranha e temos teia pra se salvar! Filhote! Ah! Peraí, quem é que tá naquele paraquedas? É a Alequina! Eu não acredito que ela tá viva! A Alequina, cadê meu filho? Ah! Ai, você tá aqui! Ah! Olha só! Se renda! Eu quero você, homem! Tá me ouvindo? Eu peguei o seu filho! Eu juro! Confio! Ele tá comigo! P-p-peraí! Você quer me capturar ou por acaso você quer namorar comigo? Eu quero namorar com você! Você vai ser meu homem! Vai me sustentar! Tá me ouvindo? Você vai me dar ouro, diamantes, carros, Lamborghini! Principalmente uma Lamborghini rosa que eu quero! Vem aqui, chega mais pertinho aqui, então! Eu quero você! Interesseira nojenta! Vai, filho! Sobe, 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 sobe! Olha o que eu tenho aqui na minha mão! Ela tem uma bazuca, filho! Corre da bazuca dela! Corre da bazuca! Ela vai explodir! Uhul! Corre, filho! A Lamborghini tá vindo ali atrás nesse Fiat Uno! Botem aqui! Oh, não! Nossa Senhora, ela tá vindo, filho! Cuidado, filho! Cuidado pra não ir muito... Ai, 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 aqui! Nossa, ela tá lá na nossa cola, filho! Ela tá na nossa cola, cuidado! Nossa! Ela bateu! Ela bateu, filho! Calma, calma! Ih, ela tá vindo, ela tá vindo! Nossa Senhora, cuidado! Vai, pega esse atalho, pega esse atalho! Nossa Senhora! Eu vou pegar você! Corre dela, filho! Acelera, filho! Acelera, acelera! Vira a direita, vira a direita! Vambora! Vamos perder ela, vai, vai! Pega! Dá rampada, dá rampada, dá rampada! Vai, 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 vai! Uhul! 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 Acelera, papi! Ele é! Nossa Senhora! Cuidado, cuidado! Uhul! 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 Capotando! Quantas capotadas vai dar? Peraí, filho! Olha ele na peixe! Para o carro, para o carro, que eu tive uma ideia! A gente pode dar uma ligação pra ela com o celular e falar pra ela aparecer lá na ponta do pier, filho! E daí a gente finge que vai fazer uma negociação e quando ela estiver na beira do pier, a gente dá empurrão nela pra ela cair no mar de tubarões! Não, a gente não deveria fazer isso com a mulher, papai! Ih, filho! Vai querer meter uma de bom samaritano pra cima de mim? Você vai ter o top? Peta logo nesse carro! Não vai fazer isso daí acontecer, rapá! Por que que o Homem-Aranha tá maluco? O Homem-Aranha tá maluco! O Homem-Aranha tá maluco! Ah, papai, você é maluco! Parece que o prolódio é o tubarão! O próximo pode ser seu pai! Ué, cadê o Homem-Aranha e aquela criança? Será que ele... Ai, cadê eles? Cadê eles? Eu preciso capturar o Homem-Aranha e aquele homem! Será que... Ai, eu não sei! Eu espero muito que ele apareça aqui! Eu espero que eu encontre ele! Porque dessa vez eu não vou deixar ele fugir de mim! Eu vou capturar ele pra sempre! Eu vou prender ele numa jaula e ele nunca mais vai fugir de mim! Senão eu não me chamo Alerquina! Filho! Mas ela realmente não se chama Alerquina! Ela se chama Arnequina! Então é melhor a gente derrubar ela por mais que... Derruja! Quietinho, filho! Cala a boca! E vamos lá em espécie! Quer saber, filho? Vai tu! Vai tu, filho! Empurra ela! Vai vendo! Eu vou pegar o carro aqui e depois eu vou fazer uma trolagem máxima! Alerquina! Alerquina! Salva seus dois idiotas! Eu vou cair! Eu vou cair também! Calma! Esses tubarões são morrem! É verdade! Esses tubarões são golfinhos do bem! E eles são a favor dos golfinhos aqui no planeta Z! Me dá voglas! Porque todo mundo vai ficar!